Desde 2014 a gente tem acompanhado aqui no SBT Meio Dia o caso Criciúma Construções que lesou cerca de 9 mil pessoas que pagaram e não receberam os empreendimentos. Para se ter uma ideia, alguns nem saíram do papel. Mas depois de muitas reuniões, deu-se início a recuperação judicial e o repasse das obras para que os próprios moradores terminassem elas. Hoje acontece a entrega da primeira obra. A aposentada Ângela faz parte de um grupo de 9 mil pessoas lesadas pela Criciúma Construções que aguardam a entrega dos empreendimentos. São muitas famílias lesadas que estão aí na rua, dependendo desse canto para morar. Hoje, pelo menos 144 famílias vão receber as chaves dos apartamentos do primeiro empreendimento a ser entregue, depois do início da recuperação judicial. É esse aqui, o Jardim dos Lírios, localizado no bairro Ana Maria, em Criciúma. Ângela é uma das moradoras desse condomínio e desde 2013 aguarda esse momento. Foram muitas reuniões, muitas assembleias, sabe, batendo na porta, pedindo ajuda. Mas outras obras ainda precisam cumprir o prometido. Por isso, a união dos moradores faz toda a diferença na hora de cobrar que a decisão judicial seja cumprida. É muito importante que as pessoas se organizem. Quem ainda não tem a associação, procure a sua, procure os advogados que estão tratando, porque senão, infelizmente, se não for com as associações, não vai acontecer. A entrega da chave ocorre logo mais, 7 da noite, na sede da ASIC. Aqui.